Reflejeu a luz divina, com todo o seu refletor Sabe o reino de Ojalá, onde há espaço e amor Luz que refletiu na terra, Luz que refletiu no mar Luz que refletiu na terra, 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 Luz que refletiu na E eu não serei chorar Chegando a juventude A bandeira de um mar 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 A bandeira de um mar Chegando a juventude A bandeira de um mar A bandeira de um mar Chegando a juventude E o tem de me voltar, pela ele jamais, a dor, pela dor, ele já, o jamais, o mais, pela tarde, o mais, o mais de nada, o mais de nada, o menos de nada, o menos de nada, o menos de nada, o menos de nada. Amém. 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 Amém.